Bem, há dois amigos da Corte, a Miss Cúria, portanto, inscritos para falar de modo coerente com a postulação do requerente desta ADPF. Então, aplicando a eles o parágrafo 3º do artigo 131 do nosso Regimento Interno, combinadamente com o parágrafo 2º do artigo 132, são dois apenas, cada um falará pelo tempo de até 15 minutos. A dobra do tempo se faz, dividindo-os por dois, dá 15 minutos para cada um dos amigos da Corte. Então, pela ordem, chamo a doutora Juliana Ferreira Correia, que falará pelo Movimento Pardo Mestiço Brasileiro. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Carlos Ares Brito, Excelentíssimos senhores ministros, Excelentíssimos senhores ministros, as demais autoridades, Como representante do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro, não vim aqui hoje, perante essa Corte, dizer o óbvio, que o sistema de cotas incita a segregação dos universitários pela cor de sua pele, que confronta os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Não falarei sobre o absurdo de um tribunal racial, que só prejudica os pardos, porque já foi brilhantemente exposto pela doutora Antelione, doutora Roberta. Hoje, me dedicarei a uma inovadora perspectiva. A respeito do último censo, realizado em 2010, muitas notícias foram divulgadas. Algumas, erroneamente, afirmavam que a população negra, com o percentual de 50%, superava aqueles declarados como brancos, com 47%. Como se o Brasil, excelências, fosse uma nação bicolor, em que só existisse negros e brancos. Esquecemos, então, de todos. Dos amarelos, dos índios, dos cafunsos, dos mamelucos, dos caboclos. Esquecemos de todos, pois o Brasil é dividido entre negros e brancos. Ora, excelências, a realidade é que a pesquisa do censo, realizada em 2010, apontou que a população brasileira é composta de apenas 7% de negros. Então, quem seria os outros 43%? Quem são esses? De onde surgem? Estes são os pardos. Ou denominados mestiços. Os pardos compõem a miscigenação tão popularmente conhecida como a brasileira. E aproveito e lembro um dos maiores sociólogos que o Brasil já teve, Gilberto Freire, que dizia que o povo brasileiro, que a maior virtude é a miscigenação. Não é a chaga, é a nossa principal virtude, a miscigenação. Assim, excelências, pardo não é negro. Pardo é pardo. E negro é negro. Pardo, pardo são os milatos, descendentes de negros e brancos. Pardo são os carfunjos, descendentes de negros e índios. E principalmente, excelências, pardos são os caboclos, que espalhados por todo o Brasil, e que somente no meu estado, Amazonas, compõem-se de 77% da população. Descendentes de índios e brancos, em que nada, nada e nenhuma ligação tem com os afrodescendentes. Como enquadrar os caboclos pardos em negros? É um contrassenso sem termínio. É uma verdadeira excrescência. Por isso, não podemos simplesmente considerar pardos e negros como iguais. Ou que o pardo está inserido na categoria negra. Fazer tal afirmativa, além de negar a etnia mestiça, é também racismo. Contudo, excelências, infelizmente, não é este o posicionamento da política nacional, instituindo normas, como esta, das cotas da UNB, pois vos digo, que exige, para concorrer às vagas reservadas por meio de sistema de cotas para negros, um candidato deverá ser, de cor preta ou parda, declarar-se negro e optar pelo sistema das cotas. Resta cristalino o absurdo que o candidato deve submeter, de negar a sua própria identidade, a sua própria cor para conseguir um benefício. Senhores ministros e senhoras ministras, imaginem se todos os pardos tivessem que negar a sua cor para alcançar um benefício. Não estaríamos diante de um verdadeiro genocídio racial, extinguindo a população parda, a etnia parda, sumindo com 43% da população brasileira? O sistema de cotas da UNB contradiz os ensinamentos de seu próprio fundador, o antropólogo Darcy Ribeiro, que assim dizia em sua obra o povo brasileiro. Os brasileiros são um povo mestiço na carne e no espírito. A legalidade do sistema de cotas da UNB simboliza um retrocesso. Não somente dentro do país, porque em alguns estados, inclusive Amazonas, Roraima e Paraíba, já foi reconhecido por lei o dia do mestiço, mas também internacional. Não podemos ouvidar que o Brasil foi signatário da Conferência Mundial contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, promovido pela ONU, culminando na Declaração de Durban, que no tópico inserido do combate à tolerância correlata, item 56, reconhece a existência da população mestiça e condena a discriminação de quem são vítimas, especialmente porque a natureza sutil dessa discriminação pode fazer com que seja negada a sua existência. Exatamente como acontece com a exigência da UNB. portanto, patente que o sistema de cotas busca a negativa da etnia mestiça, fazendo o candidato declarar-se outra cor que não a sua, configurando-se a intolerância correlata. aliás, a própria ONU selecionou o movimento par do mestiço brasileiro a participar da conferência mundial de revisão desse texto. E eu digo mais ainda, excelências, no Canadá, eles expressamente reconheceram a identidade a etnia mestiça como uma população nativa. Ora, se a ONU do Canadá reconhece porque o Brasil, o país caracterizado pela diversidade de povos, credos, religiões e etnias quer negar a identidade mestiça? Isto configura além de intolerância correlata o próprio racismo, ironicamente, o mesmo que está tentando se combater. Excelências, o que aqui se discute não diz respeito apenas às universidades públicas ou os que recebem ou não os benefícios sociais. O que se está em pauta hoje nessa Suprema Corte é se irá concretizar a extinção da identidade mestiça, o desaparecimento estatístico e a negação de mais de 80 milhões de brasileiros. Vossas Excelências, o que só pedimos hoje aqui é o direito de ser reconhecido pardo como pardo, mestiço como mestiço e não negro. Encerro o meu discurso falando uma pequena história. Arriscarei, inclusive, a identificar a minha jovem idade perante essa Corte, experiente Corte, que mais um dia está fazendo história. Ao ingressar na universidade pública, já existia sistema de cotas. E no primeiro dia de minha aula, eu lembro que a professora pediu para que cada um contasse um pouco de si e se era ingressante de cotas ou não. Será que isso promove a igualdade, a democracia? Excelências. O movimento par do mestiço brasileiro não acredita nisso. Eu, na época como estudante e hoje como profissional, também não. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. A partir de agora, há um grupo de amigos da Corte, ainda há um nesse mesmo grupo posicionado de modo convergente ao ponto de vista do requerente, ainda há a doutora Wanda Marisa Gomes Siqueira. Pergunto se está presente. bem, a doutora Wanda Marisa Gomes Siqueira, amiga da Corte, falará pelo movimento contra o desvirtuamento do espírito da política de ações afirmativas nas universidades federais, federais, Instituto de Direito Público e Defesa Comunitária Popular. Vossa Excelência também de explorar o tempo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade para cumprimentá-lo pela presidência desta Corte e desejar isso em questões, todas as questões constitucionais aqui trazidas, que sejam decididas de forma justa e poética como ensina o professor Henry e Vossa Excelência tem também um veio artístico quando muitas vezes ouço falar poeticamente. Quero fazer uma distinção a todos os ministros, a minha conterrânea, recentemente impulsada, desejar sucesso e pedir a Deus que os inspire nesse julgamento. que venho eu fazer aqui? Em primeiro lugar, eu fiquei satisfeita de ver a imagem de Cristo ainda neste tribunal. Lá no tribunal do Rio Grande do Sul ela foi retirada, talvez porque ele tenha este homem filósofo, visionário, utópico, há mais de dois mil anos atrás pregou justiça social e foi crucificado. A questão da escravidão que os colegas que me antecederam falaram, ela é milenar. Eu fui professora de história durante muitos anos e lecionei para alunos de escola pública, negros, brancos, índios, mamelucos, pobres, ricos e nunca vi antes deste programa de ações afirmativas com corte racial qualquer sentimento de dor ou de injustiça de um estudante diante de uma reprovação como tenho percebido agora. Eu advogo no Tribunal Federal do Rio Grande do Sul da 4ª Região e na Justiça Federal há mais de 30 anos na defesa de estudantes desde a época da lei do Boi. E lá na década de 80 eu ainda jovem advogada tive a oportunidade de questionar o desvirtuamento do espírito daquela lei que reservava 50% das vagas dos cursos de agronomia veterinária para os filhos de agricultores residentes na zona rural mas que beneficiou tão somente filhos e latifundiários. Na audiência pública em que participei promovida pela iniciativa pela bela e sensível iniciativa do ministro Ricardo Lewandowski e que está no YouTube do Supremo eu pude falar da minha experiência profissional com relação a esta reserva de vagas. Como jovem advogada eu nem sabia que o TFR já havia declarado a constitucionalidade da lei do Boi mas quis o destino que eu dissesse que a lei era inconstitucional no início e não sei se foi no primeiro juiz foi o Alipar Gênero o Furquinho foi um dos juízes lá de primeiro grau que hoje o ministro está aqui na corte e conhece bem essa história. Eu disse definir a palavra agricultor agricultor e o rurículo no dicionário e o que eu ponho é o homem de mãos calejadas e é pro filho deste homem que a lei foi feita. Portanto se a lei não for declarada inconstitucional eu não sabia que o TFR já havia declarado constitucionalidade da lei ela tem que ser declarada tem que ser reconhecida o seu odioso desvirtuamento e é o que eu venho fazer aqui. Olho para a plateia vejo brancos negros ilustres juristas e fiquei nervosa quando vi os colegas que me antecederam porque eu sinto nesses discursos muito ódio muito os discursos estão polarizados eu quero trazer para esta corte que tem apreciado questões fundamentais para a sociedade brasileira e que diariamente pela TV Justiça o povo ouve os votos os belos votos de vossas excelências trazer uma reflexão é há necessidade sim de ações afirmativas sem dúvida alguma mas nós vivemos num país continental onde as diferenças regionais são enormes e acentuadas no Rio Grande do Sul eu quero elogiar os juízes de primeiro grau e da Justiça Federal e os embargadores do Tribunal Federal de Recursos que no ano de 2008 quando foi instituído o programa de ações afirmativas com corte racial e social na URGS se debruçaram sobre o tema e reconheceram a tese do desvirtuamento do espírito das cotas recentemente a desembargadora Marga Tessler examinando uma questão de um estudante negro oriundo de escola privada porque a mãe foi faxineira na escola privada ele é meu cliente foi faxineira na escola privada para ele poder pagar seus estudos e a desembargadora Marga e a turma uma animidade reconheceu que o acesso a níveis superiores de ensino tem que ser compatibilizado com princípios constitucionais que a educação é direito de todos que a ascensão a níveis superiores de ensino deve-se-á rigorosamente pela ordem de classificação e pelo critério de competência nem é isso que nós estamos discutindo até porque na Universidade Federal do Rio Grande do Sul houve uma burla a lei que eles mesmos criaram a má governança nas universidades públicas tem que ser enfrentada nessa corte a má governança que gera esses desvirtuamentos em 2008 quando foi instituído o programa de ações afirmativas a decisão do consumo que aliás os leitores legislam a seu bel prazer tem mais de 80 estabelecimentos de ensino superior no país e em cada um deles as normas são diferentes para a seleção de cotistas e para a revalidação de diplomas estrangeiros cada reitor faz uma norma é o que o Antem disse foi o ministro Ares Brito que falou a constituição tem o artigo 37 que estabelece como princípios a legalidade a impessoalidade a moralidade a eficiência dos atos administrativos e os agentes públicos não podem comportar-se como se a universidade fosse o terreno da sua casa não esqueci a sua expressão como se fosse o terreno da sua casa fazendo legislando com a velocidade dos ventos e criando injustiça e ódio onde não existia antes eu tenho já ao longo da minha vida como advogada já ouvi milhares de estudantes injustiçados eu sei da dor que um jovem que é preterido no concurso vestibular por normas não transparentes com normas e documentos sigilosos que ficam fechados a sete chaves nas reitorias e que é preciso medidas cautelares para requisitar documentos como a doutora Marga fez a desmargadora Marga determinou a requisição de documentos esses documentos foram examinados eram 1.450 cotistas em 2008 a universidade apresentou apenas a documentação de 522 cotistas e o resto nunca mais eu consegui ganhar desses 522 cotistas eu mostrei na audiência pública as mansões onde moram os cotistas do Rio Grande do Sul e não só do Rio Grande do Sul porque o critério não é mensurável em excelências o critério não fala em renda como a lei do Praune por que não aplicar a lei do Praune que é muito mais justa e reduz as desigualdades e possibilita o acesso com muito maior transparência e inclusão aos estudantes negros porque se os negros se a maioria dos pobres são negros é óbvio é óbvio que se o critério for renda os estudantes negros teriam acesso aos bancos escolares independente de terem cursado em escola privada ou pública mas ninguém quer esse critério porque existem interesses políticos porque obviamente são lideranças de ONGs que pregam este ódio racial e esta casa comprometida com princípios constitucionais da igualdade da fraternidade dos direitos humanos da probidade administrativa não há de permitir essa divisão e muito menos incentivar o ódio que não existe não existia no Rio Grande do Sul e no resto do país até bem pouco tempo há poucos dias eu participei de um debate na TV da Assembleia Legislativa e fiquei pasma eram três agentes do governo defendendo cotas raciais para o concurso de magistério para níveis do ensino médio e fundamental 18% das vagas foram reservadas nesse concurso através de um parecer fundamentado no parecer da Procuradoria Geral do Estado para reservar vagas para os negros eu pensei assim essa reserva tem que ser para os pobres essa reserva tem que ser social tem que ter o cunho social tem que ter o corte renda basta replicar a lei do ProUni mas essa lei não serve para os reitores porque a resolução do consumo de 2008 foi alterada pela resolução do CEP este ano no verdadeiro crime de improbidade administrativa a resolução reservava vagas para alunos oriundos de escolas públicas e privadas aliás públicas 15% para negros e 15% para alunos oriundos de escolas públicas e o CEP ao apagar das luzes às vésperas do vestibular alterou a resolução e guindou para os cursos de maior procura medicina direito e alguns outros porque os demais nem tinham candidato pelas cotas estudantes que não acertaram nenhuma questão nas provas objetivas de matemática física português eles foram guindados ao curso superior e nós estamos nos preocupando com o ingresso mas não estamos nos preocupando com a conclusão do curso então eu preciso lembrar eu gostaria de lembrar o jurista aliás professor Garcia Ribeiro sociólogo que deve estar ele não está mais entre nós fisicamente mas espiritualmente ele deve estar entre nós e ele disse que os estudantes brasileiros tem que ser tratados igualmente que com uma escola de ensino fundamental e médio de qualidade eles entram na universidade pública com maior facilidade ocorre que as universidades públicas tem convênios com cursos pré-vestibulares e se sabe que quem frequenta um curso pré-vestibular lá no Rio Grande do Sul paga 3 mil reais para entrar na medicina e os alunos oriundos do colégio de aplicação das universidades é crime de improbidade excelentíssima procuradora da república o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul a Procuradoria Regional de Defesa do Cidadão recomendou ao leitor que não incluísse no edital de 2011 no vestibular os colégios militares como beneficiários de cotas sociais o reitor simplesmente ignorou ele incluiu o colégio militar que é um colégio de excelência que já formou cinco ou seis presidentes da república e mais ainda os colégios de aplicação das universidades então o que está acontecendo é que quem estuda nos colégios de aplicação em colégio militar entra na universidade sem acertar muitas vezes uma questão se quiser gerar a prova eles escrevem no Orkut eu estou aqui na Europa mostrei fotografias de estudantes cotistas em viagens de lazer fazendo uma volta ao mundo em decorrência desse desvirtuamento então excelências para não me alongar mais eu gostaria de dizer de citar a cantora argentina Mercedes Sousa que ela diz me gostam os estudiantes porque são a levedura do pão que saldrá do horno com toda sua sabrosura eu gosto de todos os estudantes e vossas excelências tem compromisso constitucional com a de garantir a educação a todos a todos então há que endurecer-se pero sin perder la ternura jamás julguem para não dividir o Brasil entre negros e brancos mas entre sim incluir programas de ações afirmativas pelo critério renda porque o problema do Brasil é a pobreza não é a cor da pele não é a cor da pele é a pobreza que discrimina é a pobreza que mata é a pobreza que tira alimentos também tem outro critério mensurável que é fazer a relação das bolsas famílias que a presidenta da república distribui esses estudantes as famílias que recebem auxílio bolsa são os verdadeiros cotistas não façam não se pode permitir que os reitores façam com a reserva adequada o mesmo que fizeram no passado com a lei do boi que foi revogada pelo movimento de estudantes do Rio Grande do Sul depois de ter sido declarada constitucional no Tribunal Federal de Recursos doutora Wanda tenho que interromper vossa excelência mas o tempo que lhe foi concedido agradeço a todos e fiquei um pouco nervosa porque não quis falar quis falar de flores quis falar de Jesus de amor e de solidariedade humana Sr. Presidente que lhe foi a missão O que é isso?